Olá pessoal, aqui é o Thiago, sou o Borlain, então aqui é mais um episódio de A Plague Tale Innocence. Vamos capturando o ponto em que paramos no último episódio. Estamos aqui na prisão da Inquisição. Está aqui a mãe do Hugo, a Beatrice, e hoje vamos tentar então ajudá-la a sair daqui, a escapar daqui. Borlain, então vamos a isso. Promete ser tenso porque o Hugo infelizmente não sabe defender. Tem de ser tudo furtivo. Se por acaso vocês são novos por aqui, pessoal, bem-vindos, inscrevam-se por favor. Sai um vídeo novo todos os dias, desculpe lá por favor, mas faz parte de mendigar. Sai um vídeo novo todos os dias, um vídeo novo, não um vídeo nova. Um vídeo novo todos os dias e, enfim, há mais de mil vídeos aqui no canal, muitas séries e muitos gameplays. Além, claro, fazemos lives no nosso canal secundário, do qual eu vou deixar o link para ele no primeiro comentário fixado. Enfim, bora lá então, sem mais conversa, vamos aqui tentar passar por esta gente toda. Ok, tão soft. De qualquer forma, as cerdas estão fechadas. O que podemos fazer aqui? Não sei, mas tudo está pronto. Não tenho esquecido de nada. Hum, com o capitão de volta, vamos ver a double check. Ok, ali está um grandalhão. A chave está ali, deve estar. Dá para passar para cá. Nem por isso. Ui, já foste apanhado. Não tenho nada a reportar. Ok, baza, baza. Baza daqui, otário. É isso. Ah, isto vai ser tenso, meu. Vai, 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 vai. Será que temos de ir para cá? Este tipo não nos vai ver. Ok, aparentemente não. Ai, maluquei, nem sei o que é que nós temos de fazer, sinceramente. Se eu realmente me esqueci, você está aqui. Não, eu não preciso dela. Completamente perdido. Oh, os rãs. Eles estão todos medo de rãs. Se eu puder só libertá-los. Sim. Para o que? Oh, isso é para as caixas. Vamos, talvez, deixá-lo passar para lá. Vamos, talvez, deixá-lo passar para lá. Vai lá amigo, vai a tua vida. Ai, a sério. Não estou a perceber nada do que temos de fazer aqui, sinceramente. Vamos. Quick, quick. Quick, quick, quick. I've got to go back. I have to move the rats. Ah, ok. Acho que já entendi. Acho. Acho que entendi. Acho. Tchau, tchau. Lantons, eles não gostam de lantons. Nós conseguimos passar aqui, como é óbvio, realmente macabra. Poxa, há um problema, como é que tu vais passar ali? Isso. Se iniciar, eu vou... Ah, maluco, agora não, meu. Estou puxando, Tim. Vai lá. Anda com isso. Vai. Ih, é sério. Nós temos de ir para lá, obviamente. E onde é que vais buscar isso, meu? Ah, ali. Mami, eu fiz isso. Ah, isso? Vem rápido. E aí está o reencontro Desculpem lá a minha garganta amigos We'll never get out of here We don't have a choice If I am with you The voice Are you ready to reply? Hugo Can you hear them? Yes They all have The same voice The one that Which my head hurts Don't try to ignore it Embrace it completely Don't be afraid Yes Imperium Agora Hugo pode controlar ratos Segure L2 para mirar Depois R2 para chamar os ratos para o local de mercado Muito bom Eu não consigo é ver nada Tudo está bem Agora Você vai dizer que eles se movam Para que possamos sair Vá 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 Talvez eles se tornarem perigosos de novo. Está funcionando. Bem feito. Você vê? Minha cabeça está vindo. Foi a mácula, mas você respondeu. Vamos lá. Eles devem ter levado os cachorros na presidência. Amor, encontre esse documento e saiba daqui. Um gado. Vamos fazer ele sair. Usa os cachorros. Não! Não! Rá, você grande cão. Você está com medo, não é? Hugo, isso não é um jogo. Esse poder é perigoso. Você tem que controlar você. Sim, mamãe. Então, essa é a minha doença. Você está com medo, Hugo. É um... É um super poder. É um super poder. Um super poder. É super normal. Você encontrou ela. Ou talvez estou indo louco aqui. Como é que está aqui? Não tem nada. É um super poder. É um super poder. É um super poder. Como estão fazendo aqui? O que é que nós temos de fazer aqui já agora? Não estou a perceber. Não estou a perceber. Eu vou tentar. Ok, nada tensa esta parte. Ah! Rats! Rats! Black rats! Fuck! Help! Bem conseguido. Estas ratas... O que eles fizeram com eles? Eles fazem eles comer de pessoas. Realmente? Sim, é estranho. Eu posso sentir as ratas negras, mas não essas. Entendi. Nós precisamos encontrar uma maneira de sair daqui. O que eles vão fazer com essas ratas? O que eles vão fazer com essas ratas? Eu vou poder. Eu não estou querendo. Ainda vai ficar bem, Hugo. Ainda está tudo bem, Hugo. Ainda está tudo bem, Hugo? Este parece... Um pouco engraçado. Este irá fazer-te cansado, mas não é. Espere-me se você sente zosa. Sim. Mamãe, por que eu sei como fazer isto? É... é o sangue que decidiu. É complicado explicar. Mas, um mestre não sabe. Não. Eu vou explicar depois. Tivemos um argumento, mamãe. Tudo bem, minha querida. Vamos sair daqui. Então, Beatriz... Você se reuniu com seu filho. Eu sei o que você fez com ele. Você levou o que você quer. Agora, deixe ele ir. Eu vou... Oh, você me insulte, madame de Rune. O seu filho é o carregador natural da macula. E ele ainda não terminou com ele. O que significa... Não tenho eu. Mas isso você sabe. Vitalis... Vamos terminar isso. Nicolás... Você não pode entender. Você sentiu como eu faço. Você não, garoto? Não, garoto. Nós estamos presos pelo sangue agora. O que você acha, Hugo? A sua família cresce maior, hein? Eu te pedo. Eu prometo de te ajudar, mas permito meu filho sair. O seu destino não é estar em Rune. O seu destino é estar aqui. Aqui... Ao meu lado. Você é um monstro. Um monstro? Madame... Você ainda tem que ver apenas como. Não. Mais isso é mesmo. Eu vou matar isso. Oh, eu vou matar ela. Sugeiro, sua mãe, por favor. Diga a sua mãe, garoto. Nãoinfla! Não 여러붕 contane ver ela. Minha! Não está? Eu me desculpe, Sugeiro. Eu vejo você, Ficoiro. O que eu faço? I have the honor of killing the carious mother. Just a child. Mummy, I want to go home. You don't have a home anymore. You're ours. Guys, you are the beginning of the conjuration. The future depends on you. Why are you doing this? Leave me alone. Let me go. Hugo, listen to my voice. You have to hold on. You useless idiot. There's a reward for he who kills her. No, Hugo, be strong. The prima macula. It's reacting. Continue. Stop torturing him. I'll tell you everything you want to know. It's too late. Come on. The child is weakening. Yes, devour them. The threshold awaits you. Fast to the other side. No, Hugo, don't lift him. Come on. Come on. My son, don't forget who you are. That's enough. That's enough. That's enough. That's enough. That's enough. Do you know why? Amicia? 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 So much more. And you will stay here with me to make sure we get it. Do not worry, Hugo. I have complete faith in you. We shall succeed. Macabra. Capítulo 15. Lembranças. Capítulo 15. Lembranças. Vamos ver o que isso vai passar. Eu acredito que o fim não está muito longe. Acredito nisso. Agora, provavelmente, se calhar vamos ter de salvar o Hugo. Penso eu. Com a Amicia. Vamos ver. O que se vai passar. Mas este jogo está muito bom. A história deste jogo está incrível. Mas este jogo está muito bom. A história deste jogo está incrível. Hugo. Amicia. Ela está acordada. Fique calma Amicia. Hugo. Arthur e eu traquei-te abaixo, mas... Você desapareceu por 3 dias Amicia. Você quase morreu. Nós estávamos tão preocupados. Hugo. Deixe-me alone. Um mês depois. Um mês depois. Deixe-me alone. Os ratos estarão vindo. Precisamos de agir os fogos. Vamos lá. Por favor. Abre-se. Por favor. Abre-se. Acho que o Rodrik está trabalhando no jardim. O que está a ver? Há alguns itens para nós apanharmos. E portanto, vamos apanhá-los. O que é que se passa Lucas? O 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 e o 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 do? Você vai imaginar de ele novamente? Sim. Eu vou preparar um bebê de St. John's Wort para você. Tudo bem, Lucas. Não precisa de ele. Eu amo ele, tudo bem. Eu tenho que... acertar que ele não vai voltar. Amicia, você vai estar tudo bem? Eu vou ver os outros. Oh, você pode contar Meli sobre a chest? Claro. Meli vai dizer algo assim, tipo, você pode pôr-lo. Mas é o jeito de chamar-lo. Olha aí. Oh, o que você está fazendo aqui? Hugo deveria ter encontrado você. Mais uma planta, mais uma flor. Saxifraga. Saxifraga, também conhecida como quebra-pedra, é frequentemente encontrada em ambientes frios e montanhosos, crescendo para dentro de rachaduras na rocha para se proteger do frio. Tiago, tem calma. Lê bem as coisas. Ela simboliza a inevitabilidade e um tipo de desespero e seu apelido vem do seu uso tradicional para combater pedras nos rins. Ok. Interessante. Interessante. Está aqui a fazer sopa ou sei lá. Antes de irmos aqui. Nunca tínhamos tantas apelhas. Hugo teria se tornado com elas. Adota um envolcro mais grosso adaptado para a atiradeira. Com isso é possível atirar uma luminosa sem risco de cabraula. Ah, por que não? Ah, isso deveria fazer as coisas um pouco mais fácil. E agora, é pronto, temos de subir aqui. Será? Roderick ainda não conseguiu trabalhar por causa da neve. Ok, onde é que está o resto do pessoal? Já agora. Eu estou perdido. Será que é para ali? Talvez seja para ali. Será para cá? Possivelmente. O Lucas teve uma noite aqui de novo. Deve ser lembrado. O Lucas tem que parar de pegar os livros. Nós vamos acabar com ele em todos os lugares. Aqui há alguns itens. Mas isto é o laboratório do Lucas. Não é? O Lucas tem que parar de pegar os livros. Vamos acabar com ele em todos os lugares. Aqui há alguns itens. Bem, bem feito Lucas. Você é um guerreiro. Ok. Onde é que anda este pessoal? Onde é que eles andam? Estou muito perdido. Mesmo muito. Pelo menos apanhamos a algum... Desculpe-me. Se você... Se você sabe onde o Hugo está. Por favor. Diga-me sem desculpe. Ou olhe depois dele. Se você puder. Vamos começar. Vamos começar. Será que é aqui? Eu acho que nós viemos daqui. Sim. Ou será que é para cá? Espera. O que? Estou fechado de novo? Está frio. Estou dizendo que é quase pior que o rosto. É pra aqui, meu. Eu quero ficar aqui. Oh, realmente? E o que se? O que se? O que se você parar de viver como um animal? Oh. Hum. Olá, Amicia. Oi. Desculpa. Estou interrompendo? Não. Arthur estava falando que queria sair. De novo. Então vamos lá. Temos de acender a luz, certo? Temos de acender a luz, certo? Temos de acender a luz. Temos de acender a luz, certo? Temos de acender a luz. 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 Obrigado. Eu não conheço seu irmão muito bem, mas... Ele gostaria de você. Você salvou nós. Você foi capturado, conseguiu escapar. Você é como um herói de um livro ou algo. Um herói? Mas você teria sido triste de ver você ir embora. Aí você vai. Posiciona o brazeiro central ao lado do fosso. Ok. Tudo bem, isso é tudo! Uh, está tudo bem, Roderick? Tudo bem! Esta maldita coisa vai funcionar! Ei, calma! Se você rompe tudo... Ah! Ah! E aí você vai! Agora o brazeiro vai ficar colocado! O método de trocação, random, mas afetivo. Ah! Procente! Eu tento! Ah! Tem de ser... Onde está o Walter, não? Exatamente! Ele está aqui por algum motivo! Certo! Você toma aquele? Eu vou olhar para o outro brazeiro. Ok! Amicia! Temos que terminar os brazeiros! Sim! Sim! Eu não esqueci! Então! Não é suposto de ser aqui! É ali! Não estou a perceber... Enfim! Vamos! 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 E asseguramos que o brazeiro está bem para o lado! Então! Você fez muitas marvels? Ah! Só você espera e vê! Certo! Eu estou indo para uma lavagem! Não é uma pessoa que vai ter feito a clima daquele pão! O sistema está aqui por uma razão! O sistema não vai parar de treinar soldados! Arthur! Meli está cansada de correr! Meli e eu não somos pessoas como você! Mas talvez Meli não seja como você! Tudo bem! Eu entendo! Eu entendo! Você manda o brazeiro na parte das rampas! Eu vou lidar com essas! Eu vou lidar com essas! Eu nem sei se estou a fazer bem em estar a gastar tanto material! Mas enfim! Bom! Vamos lá! E? Vamos lá! Vamos! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! E você puxando uma vaca? Honestamente, foi épico Os ratos estavam em todos os lugares Pensa a Amicia! Você vê? Diga-se que temos algo aqui E precisamos de pessoas como você para mantê-la segura Deixe-me pensar nisso Aqui não dá Muito bem, então Vai ter de ir para lá Certo, terminou Isso já está Algo está errado? Aí vem eles Não é possível Ai maluco Não é possível 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 Nesta parte Espero que tenham gostado do episódio Se gostaram deixem o vosso likezinho Que ajuda imenso o canal Se puderem também partilhar com amigos e família Agradeço imenso a nós por aqui Inscreva-se do canal What the? Não disseste já isso Ativem o sininho com o duplo clique Para receber as notificações Mas cadêis que eu gostar um vídeo novo? Aqui no canal Amanhã sinceramente não sei o que vai aqui sair Quer dizer Provavelmente vai sair cyberpunk Passam por cá Que é o provável Vídeo O provável episódio que vai sair É cyberpunk Enfim desculpem lá Por eu ter bugado Mas eu estava a olhar Para a missa E a pensar o que é que eu ia fazer aqui E ao mesmo tempo a tentar a despedir-me de vocês Enfim Amigos Este foi A Plague Tale Innocence Obrigado pessoal E até à próxima